Vamos sair dos anos, esquerda 4 em sista, 80, e direita 5 longa, 80, faltam 10. Aida, 60, e direita p blessed zero, 80am, 30. Eles estão acontecendo, mas quem tem goodbye? Vamos lá. Música 36, uma dasceque, 36, 22, 30, 32, 30, 32, 30, bora, 30, 3, 2, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 3, Fica assim, chupa! Esse é o único e esse é o único, não é pochar para o carro. Esse é o mesmo, né? Esse é o mesmo, né? Esse é o mesmo. Tá quase o mesmo, né? É pessoal, ah, cara! Não é bruxo! Agora, agora! Esse é o mesmo que vai ficar sem ficar. eu não moro, não moro nada, não moro nada 35 é 06 30 não na perna 60 não moro, só 50 não moro O Van走 é 30, vai 3 mais, 3 mais, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 6, 7, 7, 7, 8, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 15, 16 , 16, 17, 19, 18, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 20, 20 30! 30! 30! Ovo em mal. 35! 35! 30!! 30!!! 31!! 32!! 32! 32! 33!! 34!! 35!! 33!! E aí Boa noite! Boa noite!